Mi Band 3, a Smart Band do ano retrasado criado pela Xiaomi. Será que ela ainda vale a pena em 2020? Você já é inscrito aqui no canal? Ainda não? Então inscreva-se e ative o sininho para não perder a notificação de nenhum novo vídeo. Bom galera, vamos então fazer aqui o nosso unboxing e depois eu vou testar essa Mi Band aqui e eu vou mostrar para vocês o review ainda nesse vídeo, beleza? Bom, aqui na caixa nós conseguimos ver algumas especificações, uma delas é boa na minha opinião, nós temos ali uma bateria de 110 mAh para um aparelho deste aqui, cuja tela é uma tela pequenininha, não colorida, essa bateria vai durar muito tempo. Se bobear, dura uns 3, 4 dias comigo aqui. Ele é um aparelho compatível com Android a partir do 4.4 e do iOS a partir do 9.0. Uma coisa que não gostei muito é que o Bluetooth dele é o 4.2, embora seja o Bluetooth de baixo consumo de energia, o mais atual é o de 5.0. Então, mas ainda assim é um Bluetooth de baixo consumo de energia, então a sua bateria não vai ser consumida tão rápida assim. Então vamos lá. Na verdade esse unboxing é um unboxing meio fake porque eu já tive que abrir ele para testar lá na loja, né? Então vamos aqui, ó. Mantive aqui os plastiquinhos todos íntegros, abri com cuidadinho. Então está aqui a pulseira, ela já está configurada, inclusive está apareada aqui com o meu smartphone também. Ele é um aparelho que tem aqui uma pulseira de silicone bastante macia. Ele vem encaixado aqui, ao contrário de algumas smartbands que possuem um conector ali para ligar ali direto em uma entrada USB. Esse daqui não tem, esse daqui é tudo arredondado aqui, então não corre o risco de você quebrar aquele conector, beleza? O cabo que acompanha ele é esse daqui. Então para fazer o carregamento, basta que nós encaixemos ele aqui e pronto. Só ligar ali na sua powerbank ou no seu carregador de parede e ele vai fazer a carga aqui da sua smartband. Uma vez que você tira dela, talvez você fique em dúvida que lado que você vai colocar, né? Então onde tem a bolinha aqui é onde tem esta bolinha aqui. Então você vai deixar as duas na mesma direção, certo? Daí é só encaixar aqui, está encaixadinho. Essa pulseira, essa parte aqui dela é arredondadinha, né? Então bastante ergonômica, inclusive para você mexer aqui, ó. É bem tranquilo. O touch dela é bem responsivo. Não travou nenhuma vez, por enquanto, né? Depois eu vou testar mais um pouquinho. E aqui embaixo nós conseguimos ter aqui o leitor de batimentos cardíacos. Essa pulseira, ela é regulável de forma que ela pode, olha só. Vou colocar aqui no último buraquinho aqui, ó, para fechar. Cara, quase que nem... Olha aqui. Cabe no pulso da minha filha, né? Aqui no meu não vai caber de jeito nenhum só isso aqui. Isso daqui é bem legal porque... Esse feixe aqui é fácil de ser mexido, ó. Só passa ele por aqui. É que eu estou com um dos meus dedos com problema, né? Eu tenho artrite e hoje está dolorido, então está difícil de manipular. Mas, ó, você prende aqui e você vai prender acima aqui do osso do pulso, né? Mais ou menos um dedo aqui. De tal forma que ela consiga pegar ali os dados dos seus batimentos cardíacos. Esta pulseira está configurada de tal forma que quando eu giro o meu pulso, quando eu ergo o meu pulso, ela mostra ali as horas. Bom, dentro da caixa aqui ainda, nós vamos ter apenas papeladas. Papeladas que ninguém lê. Isso daqui eu acho que tem alguma coisa a ver com o certificado de garantia. E aqui o manual multilingue. Tem, inclusive, aqui as informações em português. Então, se você não sabe ler inglês, não sabe ler árabe, chinês ou qualquer coisa assim, tem português aqui. Que não são muitas informações. Na verdade, nem precisa de muitas. Hoje em dia, você vai fuçando, vai aprendendo e vai conseguindo utilizar esta pulseira aqui. Ela é bonitinha para homens. Não sei se ela seria muito adequada, embora não haja problema nenhum. Vi muitos homens utilizando esta mesma pulseira aqui, lá no Paraguai, onde eu adquiri essa daqui. O próprio vendedor que me atendeu utilizava uma Mi Band 3. E o vendedor que estava ao lado, atendendo um casal que lá estava, também estava utilizando uma Mi Band 3. Embora a Mi Band 4 estivesse por lá. Ela ainda é uma das mais vendidas, por causa do custo-benefício. Ela é barata. Ela é bastante discreta. Especialmente para mulheres, isso daqui fica bem bonito no pulso. Não é todo colorido. Então, vai economizar bateria. Ao contrário ali da Mi Band 4, que é uma tela OLED, provavelmente ela vai gastar bateria mais rápido. Essas telinhas aqui de LED, elas gastam menos bateria. Então, eu vou mostrar aqui algumas funções para vocês. Se ao longo dos meus testes, eu perceber alguma coisa de esquisito, diferente ou que não tenha me agradado, eu vou adicionar aqui neste vídeo. Caso contrário, vai ser este vídeo mesmo que vai constar como meu review. Beleza? Então, aqui nós temos um botão que serve para ativar a tela. E serve para fazer ela voltar ali para a tela inicial. Aqui, nesta tela aqui, não tem como mudar este mostrador. Então, este aqui é o mostrador. O que pode acontecer é você vir aqui, nesta parte, aqui no e-cran. Você segura aqui e ele vai ficar mostrando isto aqui o tempo inteiro, se você desejar. Eu não acho legal, não acho bonito ficar deste jeito aqui, né? Ficar mostrando isto daqui. Eu prefiro o antigo, então eu deixo sempre daquele jeito ali. Prefiro, eu acho melhor, eu acho mais bonito. Aqui você pode redefinir para os padrões de fábrica. Aqui você tem informações sobre a Mi Band, né? Inclusive sobre o firmware que ele está utilizando. Aqui você pode fazer o seu telefone tocar e vibrar, de forma que você consiga localizá-lo, se você não souber onde é que ele está. Aqui você pode deixar ele no silencioso. Não tem porquê, porque ele vibra, ele não emite som. Então, não há porquê deixar ele ali no silencioso. Pelo menos eu não vejo utilidade em fazer isso. Aqui nós temos as funções referentes ao relógio, como por exemplo aqui é o cronômetro. Ele começa ali. Ali a gente para, inicia de novo. Clicar aqui e ele zera. Aqui nós temos um temporizador. E daí você pode ajustar aqui, ó, quantos minutos, né? Vamos voltar. Aqui nós temos o contador de passos, um pedômetro, portanto, você pode iniciar, conforme você coloca nessa função aqui, se você se movimentar, vamos fazer isso aqui, ó, para ver se ele vai. Eu acho que não vai, porque ele está ligado ao GPS. Deixa eu só movimentar isso daqui. Não, ele vai sim, olha aqui, ó. Só de movimentar isso daqui, ele já entende que você está se movimentando, ó. Deixa eu movimentar ele mais um pouco, ó. Estou parado aqui, estava em 17, né? Vamos ver. Aqui, ó, movimenta ele para caramba. Opa! Vamos lá, ó. Já está em 34, né? Então depende da movimentação. Ele não te acompanha por causa ali do... Não é por causa do GPS que ele vai te acompanhar, não. Talvez aqui nessa distância dependa do smartphone, mas da pulseira em si não vai adiantar. Ele não vai fazer esse cálculo. Opa! Né? Ah, ele está fazendo o cálculo ali, ó, mas baseado nos passos que supostamente eu dei e que na verdade eu não dei nenhum. Então não dá para confiar nessa parte aqui. Se você ficar chacoalhando isso daqui, ele vai contar como passo e, né, seus cálculos vão por água abaixo. Ele te dá aqui um suposto cálculo de queima de calorias. Não tem como fazer isso, porque você pode estar fazendo qualquer tipo de atividade, uma corrida ou uma caminhada. Como que ele vai adivinhar isso daí? E aqui eu tenho a porcentagem de bateria, 94%. Só para você ter uma ideia, faz uns três dias que eu adquiri esse produto aqui, né? Daí hoje eu estou reembalando. Então ele consumiu somente 6%. Pouca coisa. Mas eu também não me exercitei e eu não fiquei com ele o tempo inteiro. Então é esperado que o consumo seja baixo mesmo. Aqui nós temos um leitor de batimentos cardíacos. Eu vou colocar ele para iniciar aqui e vou só fixar. Vou relaxar meu braço aqui. Provavelmente seja possível fazer o cálculo aqui continuamente, né? Ó, mediu ali, ó. 98 batimentos por minuto. Então é um pouco alto para mim. Normalmente os meus batimentos são menores. Então vamos lá, ó. Aqui na frequência cardíaca é só isso mesmo. Melhor você colocar o seu dedo na sua artéria carótida, ali perto do pescoço, na junção entre o pescoço e a sua mandíbula. Fica mais certeiro. Aqui nós temos previsão do tempo, baseado na localização do seu smartphone. Então atual para amanhã. Ih, para amanhã vai chover, ó. Quarta-feira. Então para hoje e mais dois dias ele é capaz de dar ali previsão do tempo. Aqui nós podemos iniciar o exercício em esteira e daí ele vai contabilizar tudo como se fosse movimentação na esteira. E aqui a monitoração de sua atividade física fazendo exercícios. Por exemplo, pulando corda ou, não sei, fazendo flexão abdominal. De novo, não dá para confiar nesse cálculo aqui de queima de calorias, porque você não introduz ali o que é que você está fazendo de exercício. Não dá. Então ele vai te dar outras informações como o tempo decorrido, suposta queima de calorias ali. Não dá para confiar naquilo. Sua frequência cardíaca. E aqui eu acho que é o horário de início da atividade física. Beleza? Vamos desligar ele aqui, senão ele vai ficar contando ali sem precisar. Vamos parar. Pronto, parou. Aqui vão aparecer as notificações. Eu preferi deixar todas as notificações desativadas, mas você vai ativar isso aqui pelo próprio aplicativo que você vai ter que instalar aí no seu smartphone, que é a Mi Fit. Você pode procurar diretamente ali na Play Store ou você pode vir aqui neste manualzinho e localizar aqui o QR Code. dessa forma você pode fazer a instalação dele. Eu vou diretamente ali na Play Store e procuro Mi Fit. E daí já faço a instalação, faço a configuração. Seu Bluetooth tem que estar ativado para poder utilizar essa Smart Band, mas como eu disse para vocês, o consumo de bateria é muito pequenininho. Então ainda vai valer a pena você ter ele. Ele é simples, ele é bonitinho, ele não é feio. Talvez para um homem, especialmente homens com braços muito grandes, ele fique meio esquisito, mas para mulheres, para adolescentes, isso daqui vai funcionar muito legal. Uma outra coisa interessante, se você esquece seu smartphone em algum lugar e ainda não consegue encontrar ele, minha namorada é especialista em fazer isso para ela, algo assim seria excelente, porque ela pode fazer o smartphone dela tocar e daí fica fácil de localizar. Claro, você tem que estar nas proximidades, senão não vai dar certo. É um aparelho com custo-benefício muito bom atualmente. Você encontra ele por menos de R$200, às vezes até por menos do que isso ainda, se você procurar bem as promoções. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para não perder notificação de nenhuma nova publicação. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.